E os Defensores do Universo Rima, se destransformando? Hoje eu quebrei a minha promessa e provei não ser digno do grande poder que me foi concedido. E não sou digno mesmo. Eu não posso mais continuar sendo o Defensor do Universo. Que a força... Retorne! Eu trouxe a nave. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. É só... Motu. Abertura